Será que nessa cabecinha não tem nenhuma história? Eu contei mais, mas usei. É, o Roger contou. Deixa eu fazer uma leitura de raio-x aqui, no pensamento do Ítalo, ver se tem alguma historinha nessa cabecinha. Estou enxergando um Era Uma Vez. Era Uma Vez. A história será que é essa, só viu, ou Era Uma Vez. Tu já contou, Carol, também. Tem alguma história que tu gosta muito? A gente conta junto. Era Uma Vez, Um Dia, Todo Dia, Era Bom. Ah, ó. Você também é legal. O Noah também. Noah. Eu não sei que história que eu vou contar, eu não sei que instrumento eu vou usar. Bah, uma coisa de cada vez. Primeiro, uma história que tu goste muito. Não sei. Essa história do não sei? Como que é a história do não sei? Acho que essa eu não conheço. Nem eu. Vamos ver uma que tu conhece, então? Eu conheço horas que não sei. Eu não sei. Eu queria contar outra. Tem alguma, Noah? Qualquer uma pode ser uma bem simples. Noah, Ítalo, coragem, gente. A gente não vai fazer, assim, uma super contação. É bem simples. É uma atividade um pouco... Eu não sei. E um pouco também para a gente perceber essa coisa de como a música aparece nas histórias. Posso ler mais uma? Hã? Posso ler mais uma? A Maria Luísa quer contar outra, mas é que tem bastante gente que não leu ainda. Depois a gente vê no final, se todo mundo tiver contado. Lembrou de alguma, Ítalo? O prof te ajuda? Vai só, conta o comecinho que o prof vai te ajudando. Pode ser? Faz uma história criativa, tipo de animais, falantes. Pode inventar. Pode ser uma história inventada. Pode ser uma história de filme. Lucas também. Lembra da atividade, Lucas? Da história? Eu acho que eu vou ler a história do livro de português. Pode ser. Pode ser, Noah. Boa ideia. É da volta do novo. Por isso que eu não sei como que eu vou fazer o instrumento. Ah, o som a gente vai fazendo junto. O som nós vamos criando junto, não se preocupa tanto. Ah, eu sei. E da porta, quando ele for bater na porta, eu posso bater a porta. Pode ser. Ou pode fazer com a boca também. Então vai lá. Como é que começa essa história? O que é que começa essa história? Acho que ele foi lá pegar o livro Lucas, então, vai pensando numa história também e Ítalo também, tá? Pode ser só um pedacinho pode ser uma história inventada pode ser uma leitura de livro Eu não sei quando vai ser o Ítalo que vai ler a história ou contar a história mas eu posso ser depois dele? Quem já contou, já contou, tá? Depois a gente pode fazer uma de novo mas por enquanto vamos... Não, esses que eu tô chamando o Lucas, o Noa e o Ítalo são, eu tô dando mais uma chance pra aqueles alunos que não conseguiram contar a semana passada Eu tenho dúvida ou vou escolher a dos três porquinhos ou a volta do lobo Qual que tu gosta mais? A dos três porquinhos os três porquinhos existem Eu acho que a volta do lobo não Ah E qual que tu gosta mais? O Peque Parquinho Então pode ser essa não tem problema Eu não sei como que eu vou fazer Vamos juntinho, ó Faz o comecinho O grupo vai te ajudando, tá? Como que começa, Noa? Era uma vez Três porquinhos Sua mãe e eles Sua mãe e eles moravam na floresta E as três porquinhos Eram muito grana E a mãe falou para eles fazerem a sua casa na floresta E tomem muito cuidado com o lobo Porque ele é muito esperto Agora vocês vão fazer a sua o primeiro fez a sua casa de tijolos E o o segundo fez a sua casa de madeira E o terceiro fez a sua casa de tijolos E o lobo viu a casa de palha E falou Abre essa porta e me deixe entrar Nessa casa ninguém entrar Eu vou estudar isso E a E a sua casa vai destruir Ir 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 irmão Ir Ir Má Abre Abre a porta Porque o lobo está atrás de mim Tá Eu vou abrir a de a porta em Deixe entrar Noa Noa Ninguém Não Tá Ótimo Tá Muito legal Só Vou dar uma dica Aí já dá pra fazer algum barulho né Como que dá pra fazer barulho de soco Como que dá pra fazer o barulho do lobo soprando na casa Eu não tô escutando o do da porta Dá pra fazer o da porta fechando Ah o da porta fechando O som do lobo soprando também dá né Como que dá pra fazer o som do lobo soprando É o vento Isso Então pode continuar Nula Obrigado Eu tô achando Oi meninas sejam bem-vindas Profe depois do Moa eu posso ler Ninguém entra Quem já contou Então vou soprar e soprar e a sua casa a me a me a a me a me a me me a me derrubar e soprou cada madeira voou pra cada lado Irmão abre a porta tá eu vou soprar ele soprou e soprou e soprou e não mexeu ele subiu subiu na chaminé e o irmão viu o lobo subindo pela faixa miné então colocou uma água quente e o lobo caiu na 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 chaminé e queimou o rabo e e nunca mais voltou boa pra terminar será que o lobo fez algum barulho nessa hora que ele caiu eu não é é com fogo não sei mas eu não sei como que eu vou mas eu não sei como que eu vou fazer o barulho de queimar da bunda tá bom mas tá ótimo tá noa legal muito bom tua história porque ele tá soprando o rabo porque tá muito quente muito bom agora eu posso ler quem já contou por enquanto não por enquanto quem ainda não contou tá o roger já contou semana passada então agora o davi também já contou quem ainda não contou o ítalo a julieta também não o lucas quer contar lucas vai lá pra ir preparando pra ir preparando quem que falta a julieta a maia vocês duas ainda não contaram a gente vai é daqui a pouco vem daqui a pouquinho primeiro o lucas tá o ítalo também não vai lucas barulho mas é um trechinho era uma vez uma cachorrinha chamada mag mag era uma cachorrinha muito sapeca adorava brincar e latir latia tanto que os vizinhos reclamavam do barulho todo dia era um corre corre na hora do banho mag causava aquela bagunça mas no final sempre dava tudo certo barulho da água do banho barulho da água do banho legal lucas quem mais era isso uma história curtinha né tudo bem ótimo deixa eu anotar o pontinho do lucas meninas julieta maia quem vai era uma vez uma menina que desceu bailarina desde pequeno a menina a menina falou pra mãe queria ser bailarina aí a mãe disse tá bom pensar nisso como a mãe sabia que ela queria ser bailarina desde pequenininha a mãe disse assim eu vou arranjar uma professora pra fazer pra ela fazer uma aula experimental quando ela chegou na aula ela tinha que fazer ela bem direitinho e ela fez e ganhou nota aí aí quando ela chegou em casa ela disse assim mãe mãe minha aula foi muito legal aí a mãe disse assim sério filha e agora é com a Júlia vai ela achou a aula dela ela achou a aula dela muito legal e quis fazer aula experimentar fazer aula de balé então a mãe dela comprou a roupa dela que era um colar uma sapatilha uma meia calça e uma saia daí e a filha ficou muito feliz e a mãe disse filha vou te matricular na aula de balé depois a filha pôs sua roupa no dia seguinte e foi pro balé aí a prof quando a mãe da aluna chegou lá pra buscar chegou lá pra buscar a filha a prof queria falar com a com a mãe aí a prof disse sua filha tá indo muito bem nas aulas tá de nota 10 agora é com a Júlia nota 10 então eles voltaram pra casa e a mãe ficou muito feliz com a nota dela e fim legal algum barulhinho nessa história hein o que algum barulhinho nessa história sim ela faz algum passo de balé sim ela ela faz sapatilha ela faz com a sapatilha e faz com a mão é sim e e alguma música também de fundo aham a balé 2, 3, 4, 4 eu dava a perna então eu salto toda a bailarina é entendi legal muito legal meninas deixa eu anotar aqui o nome de vocês então tá bom então olha só quem mais que tá aí que não contou ainda acho que todo mundo já contou né então agora eu vou botar uma história eu vou pôr uma história aqui pra vocês assistirem mas antes deixa eu dar um oizinho pra Sarah oi Sarinha cadê a Sarah oi quanto tempo quanto tempo ela tá com vergonha tá com vergonha né sim beijinho pra ela então olha só gente agora nós vamos ouvir uma história eu vou pôr pra vocês ouvir e é uma história que ela tem muitos músicos trabalhando nela tem uma pessoa que conta a história mas além dessa pessoa também tem vários sons bem como nós temos estudado aqui eu quero que vocês ouçam com muita atenção com muita concentração pra poder perceber que sons são esses que tem nessa história se tem sons de instrumento se tem se tem som feito com a boca que tipo de sons são esses tá bom depois nós vamos fazer uma conversa sobre isso tá certo então lá vai tá bom tá bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só se ouvia a voz dos sapos lá na lagoa parada, quando voz mais estredente fez parar a tabuada. A velha dona Araponga, que é o arauto da floresta, fazendo um berreiro enorme, anunciava uma festa. Tchau, tchau. 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 Tchau. Vai, tchau. Tchau, 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 tchau. Sobe, sobe, balãozinho, balãozinho puticor Vai ser mais uma estrelinha pra louvar nosso senhor Sobe, sobe, balãozinho, balãozinho puticor Vai ser mais uma estrelinha pra louvar nosso senhor Sobe, sobe, balãozinho, balãozinho puticor Vai ser mais uma estrelinha pra louvar nosso senhor Assim que o urubu chegou e entrou no grande salão Mestre Sapo foi saltando de dentro do violão, foi saltando e foi tirando a garça para dançar, porém a garça orgulhosa nem parou para conversar, foi tirar a juriti, quase levou um supapo do gavião que exclamou, Bomba não dança com sapo. Abandonado por todos, cansado de tudo, enfim, Mestre Sapo adormeceu no balanço do jardim. Quando acordou, exclamou. Olha-me, Nossa Senhora, a festa já se acabou, o urubu já foi-se embora. E começou a pular, já estava quase maluco, quando avistou lá num canto o trombone do macuco. Mestre Sapo suspirou, deu um salto e entrou de cara pelo bocal reluzente do tal trombone de vara. A orquestra foi a última a deixar o firmamento, cada músico levando consigo o seu instrumento. Mestre Sapo ia feliz, lá no trombone sentado, quando o maestro cismou de executar um dobrado. E levantou a batuta, e toda a orquestra atacou. Mas no solo do trombone, a coisa desafinou. Mestre Macuco soprou, mas o solo não saiu. Puxou a vara com força, e foi isso que se ouviu. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. O maestro ouvindo aquilo, gritou com as forças do peito. Pois então se tá errado, por que não toca direito? Eu nunca toquei tão mal em dias de minha vida. Eu acho que o meu trombone está com a vara entupida. E soprou com tanta força da bochecha e do pulmão, que o sapo saiu de dentro como um tiro de canhão. Saiu e se despencou de lá de cima, o coitado. Vendo uma pedra cá embaixo, gritando desesperado. Mas por mais que ele gritasse, A pedra não se afastou, pedra não ouve nem anda E o sapo se esborrachou Não morreu, mas ficou feio Seu corpo ficou disforme Os olhos se esbugalharam, a boca ficou enorme E os sapos que eram redondos, muito bonitos outrora Ficaram assim tão feios E são tão chatos agora Escutem, meus amiguinhos, este conselho acertado Ir a festas sem convite, escutem bem Tá errado Então, gostaram? Vocês perceberam? Tem sons nessa música? Instrumentos? Tem algum efeito? Pode falar Onde, Sarinha? Onde que vocês perceberam algum som? A gente percebeu a voz, os instrumentos, a flauta Parece que tinha um piano, né? Tinha flauta, tinha piano A gente tem muita Eu vi, tem que cuidar de vocês O que mais que tinha? Flauta, tambor, piano Voz Eu acho que é som, né? É? Tinha vozes Vozes O que mais que vocês perceberam? Tinha bicho Som dos bichos, né? Qual som de bicho que apareceu? Tinha som E sapo Som do sapo E sapo A Sara que falou O que mais que tinha? Pode falar O som do elefante Som de elefante Som de voz Pássaros Pássaros Tinha pássaros cantando Tinha pessoas Vocês viram que às vezes Tinha ondas cantando Tinha Então assim, ó Vocês viram que às vezes Uma coisa que essa história faz bastante É utilizar a música Pra falar a voz dos personagens Em vez do personagem chegar e falar uma coisa Ô, como vai você? Às vezes eles utilizam a música Pra fazer as falas Aquela hora que a Sara cura Diz pro sapo Vai haver festa no céu Na noite de São João Mas só vai bicho que voa Mestre sapo não vai não Então é uma maneira também De utilizar a música É bastante música Bastante música, né, Sara? Então vocês já viram que em algumas histórias Em vez da pessoa fazer a fala Aquela fala é transformada em música Por exemplo, na Chapeuzinho Vermelho Em vez de ela chegar e falar Vovó, pra que esses olhos tão grandes? História muito grande Pra te ver melhor Pra te ver melhor Então a gente pode transformar isso em música Vovó Pra que esses olhos tão grandes? Aí a vovó responde É pra te ver melhor Minha netinha Então isso é uma coisa que acontece bastante Nessa história Muitas falas de personagens São transformadas em música, né? O que mais que acontece nessa história de música? A gente comemorando? A gente comemorando? Até a aula A aula de matemática Tinha suspense Tinha suspense Tinha suspense Tinha suspense, boa Na hora do suspense também Tinha passada a música, né? Vocês viram naquele final? A aula de matemática Vamos cantar Ele vem Afasta a pedra Se não te esborracho 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 Então depois que ele cai na pedra Começa uma musiquinha meio triste, né? O sapo que era tão bonito Na pedra se esborrachou Seus olhos ficaram esbugalhados Seu corpo ficou inchado Então, bem isso que a Maria Luísa falou A música é utilizada Para dar um certo suspense na história Então essa história Assim como outras Ela faz parte de uma coleção Que chama Coleção Disquinho Vou escrever aqui Para vocês entenderem Ó Professor, ela quer falar? Coleção Disquinho Ah, eu chorei Tá? E isso chama Essa coleção Chama coleção Disquinho Porque ela era gravada Em pequenos discos Assim Que as pessoas Utilizavam para ouvir Então é uma coleção Que ela foi feita Com muitos contadores de história Mas também com muitos músicos Muitas pessoas fazendo sons E fazendo músicas Acompanhando aquela história Mais alguma coisa que vocês perceberam aí? Tem as falas e tem as fotos Tem muita gente Muita gente cantando Muita gente cantando Né, Maia? Sara Sara Maia, Sara Então eu vou Depois na aula que vem Na tarefa lá no planejamento Eu vou enviar Eu vou enviar uma historinha Dessa coleção Para vocês ouvirem E a tarefa vai ser Anotar Fazer anotações De sons E de instrumentos Tá? Prof, posso ficar no final da aula Para ler a minha história? Pode Pode ler agora Se tu quer ler Tá Eu que inventei É um pouquinho É É parecida com a que você contou Que você botou Agora Era uma vez Um Vale Os sapos Que adoravam festas Faziam muitas festas Mas um dia Um pássaro Convidou Todos os pássaros Menos Os sapos Todos Do Do bairro Menos os sapos E foi E os sapos Acharam que E a Que a A festa Era muito Muito melhor Do que a A deles Então Um dos sapos Teve uma ideia Ele Entrou em uma caixa De presente E E E Viu Um Um pássaro Que Uma pessoa Que parecia Se convidar A A A Adapão Pela festa Então O sapo O O O O E ele Tinha um Somento Que era Que ele Fez um tambor Com Uma caixa Então O 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 pássaro Voou Até a festa Então Todos Começaram A Comemorar E Então Até Que E Uma Das Pesso Da Dos Bichos Da Festa Abriu A Caixa E O E O Sapo Pulou Pra Fora Então Todos Começaram A Olhar A Pro Sapo E Começaram A Fazer Um Monte De Perguntas Porque Ele Tava Ali E Tal Então Todo Todo Mundo Ficou Reclamando Até O Sapo Pulou Lá Do Céu Então Ele Caiu E No Pinhasco Só Que Ele Não Morreu Todo Todo Tinha Uma Pessoa Do Lado Do Pinhasco Que E Chamou Um Helicóptero E O Sapo Foi Pro Hospital Depois Que O Sapo Saiu Do Hospital Ele Não Foi Mas Nas Festas Que Não Era Convidado Então Depois Que Ele Aprendeu A lição Todo Mundo Começou A A Convidar O Sapo Muito Legal Maria Luisa Bom Gente Então Semana Que Vem Nós Continuamos Vocês Viram Que Trabalhar Com História Assim Estudar As Histórias E As Músicas Exige Um Tipo Maior De Atenção Não É Como A gente Escuta Uma historinha Para Dormir Lá Gostosinho Isso Também É Bom Mas Aqui É Um Tipo De Ouvir A História Com Aquela Concentração Com Aquela Atenção Para Poder Perceber Os Detalhes Para Poder Perceber Os Instrumentos Poder Perceber Os Efeitos Né Tá Bom Então Até Semana Que Vem